A concentração foi em frente ao Memorial da Balaiada A caminhada foi organizada pela Coordenação de Patrimônio Histórico O que nós queremos alcançar é que Caxias conheça os seus grupos culturais Que Caxias tenha uma cultura imaterial que precisa ser vista, precisa ser respeitada e valorizada Estudantes de escolas públicas municipais aderiram a caminhada Caxias além de ser uma cidade demarcada por sua história, ela não preserva essa cultura Por conta que as pessoas, os cidadãos caxenses esquecem disso Um povo sem cultura é um povo sem vida O primeiro arrastão cultural de Caxias traz o tema preservando a nossa história e a nossa memória E participam grupos folclóricos, umbanda, regueiros, capoeiristas e outros segmentos ligados à cultura do município Grupos de umbanda vieram de vários pontos da cidade Muito importante para que nós saia, para que nós tenha força, para que nós tenha mais conhecimento Para a autoridade e para a cidade e para o povo de Caxias Música Música Música